Forte abraço aí pra geral de Brasília, tá ligado é nóis que tá Vou mandar uma rima na hora pra vocês verem como vai ficar Oi senorosa eu vou dizer, senorosa eu vou falar Oi pra justiça e liberdade aqui em qualquer lugar Um forte abraço pros moleque que tá na sintonia Os moleque é da hora, os moleque é de Brasília Oi preste atenção, se liga meu irmão Escute aqui a minha voz, sou o magrelo boladão Bagulho aqui tá louco, senorosa eu vou dizer Vou mandar um forte abraço para o mano Guiné O moleque é da hora, o moleque é sintonia O moleque é guerreiro, tá com nós no dia a dia Fortalecendo aqui o funk, o bagulho é doido É 100% o moleque zica, é só moleque sinistro É só moleque terrorista, é só moleque que é o bicho O bagulho aqui tá louco, senorosa eu vou falar Pra justiça e liberdade aqui em qualquer lugar